Não se iluda, você pode estar sim sendo acometido por uma entidade que emana vibrações da escassez. O primeiro princípio para você identificar se você tem uma invasão espiritual de encomenda, aí já é uma encomenda espiritual, uma magia, alguma coisa, é o estancamento das suas finanças. Você vai baixar além do termo o e-book, tá bom? Um e-book também que eu fiz sobre essa questão do espírito da escassez, tá bom? Um bônus a mais para você. Mas esse vídeo aqui é para te dar esse termo aqui de desligamento da escassez. E aí eu vou ler aqui os termos para você identificar como você vai fazer. Esse vídeo é um verdadeiro presente para você. Eu tenho certeza que você vai me agradecer. Houve um vídeo aqui no canal que eu falei sobre o espírito da escassez. Que a escassez, além de ser mental, de ser hábitos que a gente adquire, né? E também de questões hereditárias que a gente vem herdando dos pais. A escassez, meu amigo e minha amiga, não se iluda. Ela também tem fatores espirituais que às vezes você patina, 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 faz tudo que tem que ser feito. Realiza exercícios, faz um curso novo, compra uma mentoria nova, compra dicas e mais dicas, né? E recebe dicas grátis também. E tudo isso é ótimo, maravilhoso, perfeito. Mas existe um fator que às vezes a gente não se atenta. Na verdade, a maioria das pessoas não se atenta para o fator espiritual dessa movimentação energética, vamos dizer assim, né? Então, quando eu trouxe o vídeo falando que a escassez é um espírito, eu senti assim que, além de ter uma ótima repercussão, um bom engajamento, e as pessoas foram abertas, os seus olhos despertas na consciência sobre esse fator. E eu ensinei também nesse vídeo em questão como você vai fazer um desligamento. Mas o interessante é que esse desligamento precisa ser consciente. E enquanto essa consciência não vem para a sua mente, para a sua cabeça, para as suas realizações, você não consegue quebrar com isso. Por que o que acontece? Na maioria das vezes, quando nós falamos de questões hereditárias, temos aí algumas barreiras para romper, principalmente nas crenças. Se você também é um cristão, mas, digamos, que não acredita nesses fatores, ah, não, porque uma vez que eu tenho Cristo, está tudo pronto, está tudo limpo na minha vida, né? E não é bem assim. Então, existem fatores, sim, que são fatores genéticos, não genéticos, mas de uma maneira hereditária. Você herdou isso do seu pai, que o seu pai herdou isso do seu avô, o seu avô herdou isso do seu bisavô, e assim por diante, até primeira, segunda, terceira e quarta geração. E existem, sim, algumas questões que são heranças malditas, e existem as heranças que são bênçãos na sua vida, né? Quais são as heranças bênçãos? Aquela que te faz prosperar, aqueles insights que você teve dos seus pais, aquela educação maravilhosa que você teve dos seus pais, aquele senso de pertencimento que você teve dos seus pais por uma família estruturada, isso são bênçãos, heranças de bênçãos. Agora, convenhamos, né? Uma vida de escassez, de falta e de limitação não é nada de bênção. Por isso nós, às vezes, falamos aqui de termos maldições hereditárias. Mas não é exatamente só questão de maldição. Como eu disse agora, as heranças vêm de diversas formas. E no vídeo onde eu disse que a escassez é um espírito, eu falei para você, ou para as pessoas que assistiram, se você ainda não assistiu esse vídeo, eu recomendo para você urgente assistir esse vídeo para você entender esse vídeo aqui, ok? Mas, nesse vídeo em questão, eu falei que você precisa fazer um desligamento consciente com o espírito da escassez, né? E eu dei algumas dicas de como fazer, falei de como você poderia escrever. Mas, como eu disse no início do vídeo, esse vídeo aqui é um presente para você. Então, eu trouxe para você, em complemento do outro vídeo, um decreto, né? Um decreto de rompimento com o espírito da escassez. Que é isso aqui, você vai poder baixar isso aqui. Eu vou deixar disponível para você. Mas você pode também tirar um print aqui e copiar, se for o caso, tá bom? Eu não sei se eu vou deixar disponível isso gratuito. Ou se vai haver alguma taxa por conta da plataforma que eu vou hospedar isso para que você possa baixar com segurança, para não ir vírus para o seu computador, tudo isso, tá? Mas, de alguma maneira, você vai copiar. Se você, se não tiver um link aqui abaixo para você baixar isso, é porque eu decidi não disponibilizar, tá? Então, dá uma olhada aqui abaixo. Se tiver algum link para você baixar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou subir esse termo aqui, desligamento com a escassez, com a entidade da escassez, ou na Hotmart ou na Eduz. Aí, sim, tem uma taxazinha mínima, irrisória, simbólica, onde você pode baixar isso no seu computador, certo? E aí, você pode, com essa mínima taxa, eu acredito que não vai ser nada caro, é só para manter as taxas da plataforma, você vai baixar isso e, se tiver o link aqui abaixo, tá bom? Estou gravando esse vídeo aqui, não tenho certeza se eu vou disponibilizar. Eu vou dar também para você um e-book. Você vai baixar, além do termo, o e-book, tá bom? Um e-book também que eu fiz sobre essa questão do espírito da escassez, tá bom? Um bônus a mais para você. Mas esse vídeo aqui é para te dar esse termo aqui de desligamento da escassez. E aí, eu vou ler aqui os termos para você identificar como você vai fazer. É tremendo isso aqui. Gente, mais uma vez, não se iluda, não se iluda. Você pode estar, sim, sendo acometido por uma entidade que emana vibrações da escassez. E essa entidade, que é uma personalidade, ela pode ter sido enviada para você. Você pode ter se conectado com ela de maneiras conscientes, inconscientes, ativa ou passiva. Você pode ter se conectado. Como que você se conecta com uma entidade da escassez de forma passiva? Sem saber o que está fazendo. Deixando a sua casa uma bagunça. Deixando os móveis empoeirados. Deixando as coisas quebradas e não consertar. Deixando com que a sua casa crie mofos. Eu já falei sobre o mofo, sobre a vibração do mofo. A vibração do mofo, ela é tremenda para atrair mais vibrações dessa mesma frequência. Então, toda vibração, ela vai procurar por uma frequência, certo? Então, se você vibra escassez, ela vai entrar na frequência da escassez. Só que, quando ela passa para os planos sutis da espiritualidade, lá no mundo espiritual, toda vibração tem um representante personal. Um personal vibration. Uma vibração personalizada. Que daí, já não tem mais a ver somente com os sentimentos e tal. Mas sim com uma personalidade. Uma entidade que você pode ter se conectado a ela de maneira inconsciente, involuntária. Então, existem várias maneiras. Mas eu posso começar falando para você. Limpe a sua casa das tranqueiras. Tire da sua casa o ventilador quebrado. Móveis empoeirados. Cadeira quebrada. Tudo que é expressar um espírito de pobreza e escassez, elimina. Ou você joga, ou você conserta. Ok? Então, de alguma maneira, você vai ter que moldar essa energia aí. E você também pode ser acometido por uma invasão espiritual emanando a escassez. Isso pode ser um assunto para um outro vídeo, mas são como encomendas espirituais enviadas para você, para que as suas finanças não prosperem. Para que haja um estancamento, um represamento das suas finanças. A partir do momento que você encontra, você identifica que as suas finanças estão represadas. O que é isso? Sitiadas. É como se você não conseguisse passar nem para cima e nem para baixo. É a tal da estabilidade que as pessoas buscam, às vezes, que nem sempre é muito bom. A pessoa fala, eu quero ser estável financeiramente. Então, a estabilidade é quando você não tem alto nem baixo. Mas o estancamento, ele dá essa sensação que você não está crescendo e que você não está caindo. Mas é por pouco tempo. Após o estancamento, vem a vazão dessa água, desse fluido energético da escassez. Então, quando começa a vazar isso, nesse estancamento espiritual, as suas finanças começam a minguarem. O estancamento é mais ou menos assim. Está cheio, parou, aí você estava crescendo, você não cresce mais. Aí você fala, poxa, mas tudo bem, estou estável, estou pagando as contas. Só que o estancamento é por pouco tempo. O primeiro princípio para você identificar se você tem uma invasão espiritual de encomenda, aí já é uma encomenda espiritual, uma magia, alguma coisa, é o estancamento das suas finanças. Após o estancamento, vai começar a trincar as barragens para que as suas finanças minem, para que saiam por entre os seus dedos. E aí você já começa a identificar uma queda significativa nos seus rendimentos. Ok? Se você trabalha em CLT, você começa a não ter pagamentos, bônus, aquelas bonificações maravilhosas que de vez em quando o seu patrão dava, a recompensa. Então, de alguma maneira, você começa a ver minando. Nós, os empreendedores, que trabalhamos com gráficos, vemos aqui, tem dia que está subindo, mas tem dia que desce. Ok, isso é normal, alto e baixo, mas quando você percebeu que parou, geralmente você para por um mês, dois meses, sem cair. A partir daí, a queda começa. Então, é um espírito, uma entidade de escassez minando as suas finanças. Mas esse vídeo não é para falar sobre isso. Se você quiser que eu fale sobre o estancamento das suas finanças e do espírito da escassez, a gente fala em outro vídeo. Eu quero que você tire um print aqui, ó. Tira um print, vai lá. Vamos ver, tira um print e me marca lá no Instagram, para mostrar que você está aqui nesse vídeo. Olha lá, ó, é aqui. Mas esse print não é para eu ficar bonito na foto, tá bom? É para você realmente copiar os termos, as cláusulas aí, né, desse termo de desligamento. Porque eu estou pensando nesse vídeo em disponibilizá-lo para você baixar. Então, eu vou ler para você como você vai fazer exatamente assim. Termo de desligamento com a entidade da escassez. É com ela mesmo, tá? Não é um desligamento da escassez. Aqui já é algo que você vai se munir, certo? É um desligamento consciente com a entidade da escassez. E olha o seguinte, é um termo. Você vai dizer assim, eu, aí coloco seu nome, né? Vamos colocar aqui, exemplo, hermano. Em plena consciência e com intenção firme, ó, é isso aí, ó. Em plena consciência e com intenção firme, declaro meu desligamento da influência da entidade da escassez na minha vida. Reconheço que a escassez é uma construção, primeiro, mental que limita o meu potencial e restringe minha capacidade de manifestar abundância em todas as áreas da minha vida. Olha que cláusula linda. A partir deste momento, aí você pode até colocar datas, tá bom? Escolho conscientemente liberar qualquer vínculo com a energia da escassez. Renuncio à crença de que os recursos são limitados e abraço a verdade de que o universo é abundante e generoso em suas ofertas. Eu me comprometo a cultivar uma mentalidade de abundância, reconhecendo e valorizando as oportunidades, os recursos e as bênçãos que estão disponíveis para mim em cada momento. Escolho viver na gratidão, importante, gratidão. Ó, já vai, já compro de ar da gratidão aqui. Escolho viver na gratidão, confiante na minha capacidade de criar e atrair tudo o que é necessário para uma vida plena e próspera. Que este desligamento seja uma afirmação poderosa da minha liberdade para criar a realidade que desejo, livre das restrições da escassez. Que eu possa viver cada dia com gratidão, abundância e alegria, sabendo que mereço receber todas as bênçãos que o universo tem a oferecer. Aqui vai um adendo, né? Que Deus, através do universo, acho que eu vou até melhorar um pouquinho isso aqui, tá? Que Deus, através do universo, tem a me oferecer. Aí você finaliza. Assim seja e assim será. Assina de novo e está feito o seu desligamento com a escassez. Agora, aqui nessa parte do seu nome, eu sempre aconselho que você vá ao cartório da sua cidade e faça um registro. Não é para você ir lá e cadastrar nada. É só para você reconhecer a sua firma como válido. Assino e dou fé. Gente, eu acredito que se você fizer isso aqui, a sua vida vai dar uma guinada, tá? Mais uma vez eu falo para você que se você quiser entender mais, eu fiz um vídeo exclusivo falando sobre esse desligamento com esse consciente, tá bom? Então, sinceramente, espero que esse conteúdo seja de grande valor para a sua vida e que rompa de uma vez com todas com as membranas do mundo extra físico e desligue lá no mundo das vibrações a sua ligação com a escassez hereditária, espiritual e até aquela que você se enfiou aí sem mesmo perceber. E se de tudo você está aqui vendo os meus vídeos, está praticando, mas acha, acredita que precisa de um acompanhamento em uma turma de mentoria, vem para o Despertar, que é ali que você vai implementar com mais clareza. E eu vou estar lá, né, cobrando de você não só o dinheiro, mas também a implementação. E, mais uma vez, Diário da Gratidão está aqui no link também da descrição para você adquirir. Eu sou o Hermano, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Eu te vejo, é claro, lá no próximo vídeo. Até lá.